O meu grande amor Adoçava meus beijos, parecia uma flor O meu grande amor sabia entender todos meus sentimentos Lia os meus pensamentos nos momentos de dor O meu grande amor parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo, daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara, o simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor parecia uma santa, uma louca mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo, daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara, o simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou Que fez nossa história mudar Que fez nossa história mudar Talvez esse cara, o simples capricho te ame uma vez Talvez esse cara, o simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Nem mesmo você sabe o mal que me fez Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Até que um dia alguém te levou pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara, o simples capricho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubado Tchau 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 Tchau